E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal do Youtube focado em desenhos animados, então se você gosta dos mistérios e teorias sobre as animações, já vai inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E galera, o que foi isso nos últimos episódios de Steve Universo? Eu acho que tá todo mundo cansado de saber que a Rose Quartz era Pink o tempo todo, mas é muito estranho ficar pensando no vídeo. Com certeza, esse foi um dos maiores plot twists da história. E mano, eu até ia postar um vídeo bem aprofundado sobre o assunto, mas infelizmente não tive como editar esse vídeo a tempo. Mas quem acompanhou as lives aqui do canal sabe muito bem minha opinião sobre isso e também várias coisas que essa revelação vai mudar e modificar. Nossos pensamentos, opiniões, as relações entre os personagens e o mais importante, as teorias. Mano, nesse tempo que eu estive fora eu escrevi várias teorias envolvendo essa revelação, porque por incrível que pareça ainda tem muita coisa que não faz sentido. E no vídeo de hoje eu irei mostrar uma delas. Um dos grandes mistérios que restam em Steve Universo é o do que tem dentro do baú da dimensão do leão. Um objeto que pertencia a Pink da... quer dizer, a Rose Quartz antes dela dar a luz ao Steven. E cara, uma das teorias mais conhecidas envolvendo esse baú é que dentro dele estariam os cacos da diamante rosa. Ou então a pedra da Pink embolhada e segura. Mas como todos nós sabemos, essa teoria foi à tona. Por que não é uma pedra da Pink que está com o Steven agora? Pois é, uma coisa bem estranha de se pensar. Mas se não é a pedra da Pink que está lá dentro, o que tem dentro do baú? E vai ser isso que nós iremos descobrir no vídeo de hoje. O que será que tem dentro do baú do leão? Mano, essa teoria ficou bem interessante e faz muito sentido para a situação atual do Steven Universo. E se ela estiver certa, tudo indica que logo logo o Steven vai precisar abrir o baú para utilizar o que estiver lá dentro. Mas deixando de mistério, vamos começar! E bom, a primeira vez que nós vimos esse baú foi no episódio 35 da primeira temporada. Um episódio bastante emocionante, por sinal. Nele, o Steven descobre que existe uma dimensão inteira dentro da juba do leão. E que existem várias coisas que pertenciam à sua mãe em uma pequena ilha dentro desse mundo. Cara, eu particularmente adoro essa realidade que os poderes da Rose faz. E eu acho que mereci um vídeo falando apenas dos mistérios e os segredos dessa dimensão. Bom, quem sabe um dia eu não faça. Continuando, os objetos que estavam dentro do leão são realmente bem interessantes. E todos eles possuem uma história. Podemos ver a bandeira que foi usada no período da guerra pelas rebeldes. Um anjo embolhado que agora nós sabemos que é abismuto. A famosa espada da Rose Quartz. A camiseta que o Greg deu a Rose na primeira vez que eles se viram. Uma foto da Rose do Greg. E a fita que a Rose deixou para o Steven. Que é completamente o foco do episódio. E é lógico que dentro da dimensão também tem um misterioso baú. Na verdade eu tenho que dar os meus parabéns para quem pensou em colocar o baú ali. Porque mano, nós sabemos que todos os itens que estão dentro do leão foram muito importantes para a Rose. Todos tem uma história e segredos. Mas o baú não tem uma história. E sim, o que tem dentro dele. E é justamente esse o mistério. Talvez a Rebecca nem tenha ideia do que seria a utilidade daquele baú. Mas mesmo assim ela colocou dentro do leão. Justamente para que no futuro se ela precisasse de algum item mágico misterioso. Ela soubesse onde colocar. E isso é a minha mais pura especulação. Mas convenhamos que seria uma estratégia genial. Como o baú é completamente fechado. Poderia ter qualquer coisa lá dentro. E essa coisa não necessariamente precisaria ser pensada quando o episódio foi produzido. A Rebecca poderia pensar em uma coisa para o baú no futuro. Quando ela precisasse criar uma nova história. Uma nova saga. Mas não vamos complicar as coisas. Vamos pensar que desde o início já era planejado o objeto que está lá dentro do baú, beleza? Continuando. Uma coisa que nós devemos analisar para descobrir a verdade sobre o baú. É a importância dele e o objetivo dele estar dentro do leão. E para termos uma ideia disso. Vamos pensar na fita que a Rose deixou para o Steven. Olha só que interessante. Se a Rose deixou a fita dentro do leão. É porque ela tinha certeza que uma hora o Steven iria encontrá-lo. Então tudo que tem dentro do leão de certa forma foi destinado ao Steven. Porque mano, eu não acho que tudo aquilo são só coisas sentimentais para a Rose. Talvez algumas coisas até sejam. Como a foto, a camiseta e a bandeira. Mas a espada da Rose provavelmente deveria ser encontrada pelo Steven. E só por ele. Assim como foi a fita. E a Bismuto provavelmente estava lá também para ser encontrada pelo Steven. Porque se ela fosse realmente um segredo obscuro que ninguém devesse encontrar. Eu acho que a Rose não esconderia em um lugar que ela tinha certeza que seria achado pelo seu filho no futuro. E cara, a gente sabe que a Rose é bem estrategista né. Talvez ela tenha pensado que se a Bismuto fosse encontrada pelo Steven no futuro. Ela não iria querer se vingar ou algo do tipo. Que foi o que aconteceu inicialmente. A Bismuto não chegou lá e queria matar o Steven por ele ser a Rose. Mas comenta, onde você quer chegar com isso cara? Bom, eu quero que vocês entendam que existem duas possibilidades para esse baú. Uma é que ele tem dentro dele um objeto de valor sentimental para a Rose. Mas que possui uma história e provavelmente um segredo. Ou então um objeto que era destinado ao Steven. E agora nós temos que escolher uma dessas para continuar a teoria. Mas o mais lógico a se escolher é que era uma coisa destinada ao Steven. Na verdade essa era a única opção. Porque se o que estiver lá dentro era só uma coisa sentimental. Provavelmente é um objeto completamente novo. E não tem como fazer uma teoria com uma coisa completamente nova. Então vamos deixar isso bem claro. O que tem dentro do baú do leão é uma coisa que a Rose deixou para o Steven encontrar. Mas o que? Bom, você lembra desse bingo que a Cartoon Network postou né? Pois é, esse bingo foi praticamente uma lista do que iria acontecer na quinta temporada. No início a gente pensava que era meio impossível as coisas se tornarem verdade. Mas acabou que aos poucos a lista foi se completando. E hoje em dia ela está quase toda marcada. Ou seja, é bem provável que o que esteja no bingo e ainda não aconteceu, vai acontecer. E uma dessas coisas que particularmente me deixou animado foi no quadro que diz que a Jasper vai voltar. Mano, eu só quero ver o que vai acontecer quando a Jasper souber que a Rose era a Pig o tempo todo. Meu Deus do céu. Mas se você não lembra, antes da Jasper ser embolhada, ela foi corrompida ao se fugir com a outra Jean corrompida. Então se a Jasper voltar, é bem provável que ela tenha que ser curada pelo Steven. Ok, ok, comenta. Ela tem que ser curada e tal. Mas o que caramba isso tem a ver com o baú? Calma, calma. Nós sabemos que a Rose trabalhou por muitos anos na cura para a corrupção das Jams. Afinal, as Jams foram corrompidas por causa de seus atos. Inclusive é falado isso nos novos episódios. Uma das pérolas que mencionam o que aconteceu. Imagina o fardo que a Rose deveria carregar. Porque todas as Jas foram corrompidas por causa dela. Então o mínimo que ela poderia fazer era procurar uma cura para elas. Então, por muitos anos a Rose pesquisou uma forma de curar as Jams. Mas ela não conseguiu. Pelo menos não até ela se transformar no Steven. Porque quando o Steven nasce, a Rose não estaria mais lá para tentar curar as Jams corrompidas. Então, de alguma forma, ela teria que passar tudo o que ela aprendeu para o Steven. Tá, comenta. Tá, tá. Mas e o baú? Ah, tá bom, tá bom. Cara, a Rose guardou dentro do baú todo o seu conhecimento sobre a corrupção das Jams. Para assim, um dia o Steven poder abrir o baú e continuar as pesquisas que a Rose fez. E lembra do que eu falei da Jasper voltar? Mano, talvez esse seja o momento perfeito para o Steven descobrir como curar as Jams corrompidas. Mas como ele abriria aquele baú? Como ele ficaria sabendo que as anotações da Rose estariam lá dentro? E bom, eu pensei que quem vai falar isso para o Steven, das anotações e tudo mais estarem dentro do baú, é a Pérola. Na verdade, pode ser qualquer uma das Crystal Jams que viveram antes do Steven nascer. Mas vamos dizer que vai ser a Pérola para dar um clímax maior. Bom, o Steven sabe agora que a sua mãe era a Pink Diamond. E não vai demorar muito para ele ligar os fatos que por causa da Rose, todas as Jams foram corrompidas. Então, ele vai pedir respostas para a Pérola. Algo do tipo, o que a mamãe fez para ajudar todas essas Jams? Então, a Pérola vai e fala, ela fez muito por elas. Rose Quartz trabalhou muito duro enquanto estava por aqui, buscando de alguma forma, curar as Jams corrompidas. Então, a Pérola acaba falando que a Rose anotava tudo o que descobria sobre a corrupção e guardava em um baú antigo. E aí, o Steven liga os pontos e tira o baú do leão. E assim a história segue. E na real, já aconteceu uma coisa bem parecida antes, não é? Lembra da espada da Rose? A Pérola que havia falado para a Steven como era a espada de sua mãe. E só aí que o Steven tirou a espada do leão. Bem interessante, né? Eu acho que o único problema para essa teoria é que, tipo, pra que um baú tão grande para guardar essas informações? Eu acho que só um livro seria o bastante para guardar as pesquisas da Rose e tal. Eu não sei, mas aquele baú se encaixaria muito bem em trazer um segredo desse tipo. Mas, quem sabe a Jasper não seja curada com a continuação das pesquisas de Rose pelo Steven. Cara, isso seria muito interessante ver o Steven lendo as anotações de sua mãe e tentando melhorar o que ela já tinha descoberto. Será mesmo que nós vamos ver as Jams corrompidas sendo curadas em Steven Universo? Mas, será que o fim da série está próximo por causa disso? Galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, hein? Com certeza vale a pena se inscrever no canal, porque tem muita teoria bolada vindo por aí. Me siga no meu e no Instagram para me acompanhar fora do YouTube. E comente aí o que você achou dessa teoria. Tem alguma outra ideia para o que tem dentro do baú? Deixa aí nos comentários que eu estarei dando uma olhada, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri